O anúncio das ouvidorias foi feito pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, durante o programa Café com o Prefeito, exibido no rádio das seis às sete da manhã, toda segunda-feira. As ouvidorias serão colocadas em funcionamento nas unidades hospitalares do município, a exemplo da unidade de pronto-atendimento de Caxias, a UPA, Hospital Geral, Hospital Infantil e Maternidade Carmosina Coutinho. O serviço tem por objetivo melhorar ainda mais... O anúncio das ouvidorias foi feito pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, durante o programa Café com o Prefeito, exibido no rádio das seis às sete da manhã, toda segunda-feira. As ouvidorias serão colocadas em funcionamento nas unidades hospitalares do município, a exemplo da unidade de pronto-atendimento de Caxias, a UPA, Hospital Geral, Hospital Infantil e Maternidade Carmosina Coutinho. O serviço tem por objetivo melhorar ainda mais o atendimento à população. Quando for deixar a unidade de saúde, o cidadão ou cidadã vai ter a possibilidade de também colocar a sua opinião de como foi atendido. A opinião das pessoas será levada muito a sério, a fim de intensificar a humanização no atendimento em saúde. É que às vezes a saúde está com tudo, que a gente dedica, corpo profissional, estrutura física, medicação, mas tem um ou outro funcionário que atende mal ao paciente e que às vezes um abraço, de que às vezes um bom atendimento já soluciona metade dos problemas. A população aprova a iniciativa e acredita que, escutando as pessoas, o serviço tende a melhorar cada vez mais, pois a opinião de cada cidadão dará uma amostra de como o atendimento se efetiva na ponta. É importante demais, porque tem que saber o que está acontecendo ali dentro. Eu acho assim, porque é importante ter a ouvidoria nos hospitais, porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas de bom amor para atender bem as pessoas. Então é bom que tenha a ouvidoria, que é para que as pessoas aprendam que todos os nossos defeitos, nós temos que, quando nós saímos de casa, deixar de trás da porta.